Pessoal, vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, mudança no Bolsa Família, enfim, impressão de dinheiro, distribuição de dinheiro pelo governo e, lógico, aumento da inflação. Essas notícias foram sugeridas pelo Marcelo Peruc de Assis, Ancap Tupi e Babu. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, né? Pois bem, tá circulando que o... Já foi confirmado pelo Ministério da Economia que haverá uma renovação do auxílio emergencial por mais três meses e com um valor um pouco maior, né? Mas ainda um valor baixo, né? Bolsonaro agora pediu que o Ministério da Economia encontre uma forma de manter o valor em pelo menos 300 reais o benefício do auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, ele já está falando em fazer o próximo passo aí, que é fazer justamente uma renda Brasil, renda cidadã, alimenta Brasil, enfim, fazer um truquezinho de marketing normal, esse truquezinho de marketing todo mundo faz, não tem erro. Vocês lembram o benefício, na época do Fernando Henrique se chamava Bolsa Escola, aí o Lula entrou, mudou pra Bolsa Família, nada mais natural que Bolsonaro mude também pra um outro nome. Isso é uma questão de marketing, não importa. Então o problema todo disso daí é justamente que esse tipo de ajuda pode implicar em aumento de despesa, pode implicar em injeção de dinheiro na economia, né? É lógico, se você vê a notícia aqui, ele fala que o Bolsonaro pediu pro Ministério da Economia achar valores pra isso, ou seja, diminuir outras despesas pra bancar esse auxílio emergencial, mas o fato é que a gente sabe que no governo é muito difícil isso. O governo é uma máquina de gastar dinheiro, acaba sempre a saída sendo imprimir mais grana, colocar mais dinheiro no mercado pra resolver isso, né? Por exemplo, uma coisa que estão falando aqui é acabar com o abono do PIS-PASEP, que é um abono que é pago pra quem trabalha, mas tem um salário baixo, e a ideia é pegar esse dinheiro, ao invés de ser pro pessoal que trabalha, mas ganha pouco, e pro pessoal que sequer consegue trabalhar, que são os miseráveis e coisa e tal, né? Inclusive, como bem lembra aqui o pessoal do UOL, o Bolsonaro havia dito que jamais tiraria dinheiro dos pobres pra dar aos paupérrimos, né? Mas, no final das contas, aparentemente é isso que tá sendo feito dentre outras medidas, você realmente juntar esse dinheiro e fazer o Bolsa Família e coisa e tal. Eu sinceramente acho que nenhum desses programas deveria existir, isso não ajuda em nada o pessoal, se fosse para o governo fazer alguma coisa, o que ele tinha que fazer é acabar com o imposto sobre consumo, porque isso ajudaria muito mais aos pobres do que dar esse tipo de auxílio emergencial, esse tipo de renda, né? Mas a gente tá vendo no mundo todo, existe uma pressão muito forte pra governos darem dinheiro para os cidadãos, porque dessa forma eles conseguem manter o cidadão, digamos, aceitando o governo, ninguém vai brigar com o governo se o seu dinheiro vem do governo, né? Não tem como. Se a sua fonte de renda única vem do governo, você não vai querer brigar com o governo. O problema todo é que esse tipo de arranjo é economicamente inviável. Em última análise, acaba o governo imprimindo dinheiro pra bancar esses recursos todos, e aqui eu quero fazer um parêntese, como eu já falei. De todas as formas que o governo imprime dinheiro, essa é a menos pior delas. Muito pior é quando o governo imprime dinheiro pra fazer coisas como o PAC da Dilma, que é botar dinheiro na mão de empresário, que aí a roubalheira é enorme e esse dinheiro acaba concentrado na mão dos amigos do governo. Lembra do efeito cantilom, quando o governo imprime dinheiro novo, as primeiras pessoas que recebem esse dinheiro têm uma vantagem em relação às demais pessoas. Quando o governo imprime dinheiro pra bancar empreiteira, bancar plano de infraestrutura, esse tipo de coisa, o que ele tá fazendo? Ele tá imprimindo dinheiro e botando na mão de empresários, ricos, amigos do governo, que vão se beneficiar e a inflação vai pegar pra todo mundo, mas esse pessoal vai se dar bem, ninguém mais vai se dar bem além deles. No caso de auxílios emergenciais desse tipo, em que o dinheiro é colocado na mão das pessoas, isso é menos pior do que essa outra situação. Veja, eu não estou dizendo que é bom, é sempre ruim quando o governo interfere na economia, mas é menos pior. Por quê? Porque neste caso, o efeito cantilom acontece com essas pessoas. No final das contas, dá uma vantagem maior a um grande número de pessoas na população que, embora tenha muita fraude nesses cadastros, tem muita gente que recebe Bolsa Família, que recebe Bolsa Escola, ou seja lá qual o nome que eles vão dar pra esse troço, Renda Cidadã, Renda Brasil, sei lá o quê. Porque, embora tenha muita gente que receba esse tipo de coisa, indevidamente, é fato que tem muita gente que realmente precisa desse tipo de auxílio. E, então, nesse caso, é o menos pior dos tipos de impressão de dinheiro. Ainda assim, é impressão de dinheiro e ainda assim vai causar inflação, né? E aí chega a ser, relativamente, chega a ser bastante patético o cara fazer isso que ele fez aqui, de chegar numa reunião lá com empresários e pedir pro pessoal não aumentar a cesta básica. Ok, ele tá pedindo, não tá mandando, não tá criando lei, não tá fazendo esse tipo de coisa. É só patético mesmo, porque, cara, o culpado do aumento de preços é você com essa impressão de dinheiro aí pra pagar auxílios emergenciais e coisa e tal. É você que tá causando esse aumento de preços, não tenha nenhuma dúvida e exigir que os empresários reduzam o lucro deles pra bancar o seu erro não é justo. É absolutamente injusto. Se ficar só no pedido, não tem problema, pedir, todo mundo pode pedir o que quiser. O problema desse tipo de coisa é se passar pra um ponto maior, se é começar a culpar empresário porque o preço tá subindo. Aí vai entrar no modo Alberto Fernandes de enxergar a economia, de achar que, ah não, os preços estão subindo porque os empresários são malvadões, os comerciantes querem ter lucro, não sei o que lá. E esquece-se o motivo real disso daí. O real motivo pelo qual os preços estão subindo é porque o governo brasileiro fez um déficit enorme ano passado, injetou dinheiro loucamente na economia e quer continuar fazendo, quer continuar injetando dinheiro da mesma forma com esses auxílios emergenciais. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que politicamente para o Bolsonaro isso é muito positivo. Ele ter este programa novo, manter o pagamento e coisa e tal, é praticamente garantir a reeleição dele ano que vem. Existem inúmeros motivos que me fazem acreditar que ele já ganhou a eleição do ano que vem, eu falei até num vídeo já que eu fiz hoje mais cedo, mas no final das contas esse tipo de auxílio é algo muito importante também. Não é o crucial, eu acho que ainda é o mais importante a posicionamento dele na pandemia, é o que realmente destaca ele em relação aos demais candidatos que estão todos eles agrupados no polo Alberto Fernandes achando que tem que fechar tudo, que tem que fazer quebrar a economia totalmente, dando medidas que no final das contas a gente sabe não resolvem nada. Então no final das contas esse tipo de auxílio, ele colocar esse tipo de auxílio no ar, principalmente mudando o nome ao invés de Bolsa Família chamar de alguma outra coisa. É um truque de marketing velho isso, mas é um truque de marketing que funciona. Existe um motivo pelo qual o pessoal faz isso. É lógico que o Lula vai lembrar aos eleitores dele que na verdade esse Renda Cidadã ou Renda Brasil, ou seja lá qual for o nome que eles vão colocar, na verdade é o Bolsa Família que ele criou. Mas aí o Bolsonaro vai poder falar também que, olha só, não foi você que criou, foi lá o Fernando Henrique que criou o Bolsa Escola e não sei o que lá. E mesmo o Fernando Henrique pegou esse negócio da época dos militares que tinha o Vale Leite, o Vale Gás, um negócio desse assim, que ele trocou, criou o Bolsa Escola. Enfim, essas coisas, meu amigo. Política é só isso. É só marketing, roubalheira e acordo pra cada um se beneficiar. E, meu amigo, você que paga imposto só é que se ferra mesmo, não tem jeito. Então, é muito triste essa história, não gosto desse tipo de medida. Eu entendo que, do ponto de vista político, é interessante pro Bolsonaro, mas, na verdade, isso daí tá quebrando a economia brasileira. E como eu falo, eu como libertário, nem me preocupo tanto assim com o real. Acho que seria ótimo quebrar essa economia de uma vez que o pessoal adota Bitcoin mais rápido, a gente passa pra próxima fase mais rápido. O problema meu é que eu sou um cara que tem o coração, eu tenho pena das pessoas que ainda estão nessa ilusão de que Estado é alguma coisa que vão sofrer um bocado nos próximos anos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.